As empresas têm até o dia 28 de junho para entregar a declaração de imposto de renda. Todas as pessoas jurídicas estão obrigadas a apresentar a declaração. O programa gerador do imposto de renda está no site da Receita Federal. A expectativa é de que as informações superem a marca de um milhão e meio de declarações.